... ... eligible for the letter ... GBU 12 GBU 12? Certinho amigão, vamos selecionar ela aqui beleza CCRP é lógico né não precisa descer lá embaixo Vamos confirmar aqui as 9 linhas IP inbound? É isso aí, já estou indo Bora lá, confirmar para ele Beleza, 18 Lembra do Laser Shirt? Vamos ter de selecionar ele já já, você quer ver? Aqui, Laser One Quando o Laser One for solicitado O Laser Shirt de preferência já está ligado Porque ele vai estar já procurando Vamos fazer isso aqui Olha lá Ele roda para a esquerda e a direita Esquerda e a direita Vai procurar o Laser Vamos pedir aqui F1 Vamos ver se ele trava Travou, beleza Ali é um alvo Vamos usar o F3 para ver se tem mais de um alvo Shift F3 Oh, tem dois alvos Vamos ver de novo Beleza, temos dois alvos É, vamos ver o que dá para fazer aqui F1 Spot Depois de Spot vou te dar uma dica 4, 1, 1 Spot Observe que ele não responde nada É aqui que fica a cereja do bolo Pessoal Vou dar um zoom aqui Está vendo no TAD aqui? Está S T, P, P, T Vamos ter de colocar um TMS Senhores Aqui, TMS TGP Sem esse aqui ele não vai responder se o alvo foi atingido TGP TMS Senhores Senão ele não responde se o alvo foi atingido Falou? Vamos continuar A gente vai dar um F4 para ele confirmar o alvo para nós F4 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 Assim que estiver no próximo do alvo A gente fala para ele que está encaminhando para o alvo 8 Está próximo Já foram 7 minutos só aqui Nossa senhora Esse vídeo vai ficar longo Se for necessário senhores Eu vou cortar ele e fazer em duas partes Vamos ver Vamos ver Alvo travado Alvo identificado Falta Avisar ele Que estamos indo Bora lá Voltar a nossa visão normal aqui né Beleza Está tudo ok Alvo identificado Alvo travado Alvo autorizado O GBU12 Vai descer Como tem dois alvos O vídeo vai ficar um pouquinho longo Senhores Descendo o GBU12 Beleza Ah beleza Funciona assim senhores Depois que o alvo for atingido Aqui Ele vai falar Shift E não vai jogar o Shift Para o próximo alvo Eu estive olhando alguns vídeos No outubro Geralmente o pessoal faz isso Só que no final do vídeo Ele não dá a confirmação Do alvo destruído Nesse processo aqui Com o TGP travado nele Ele dá a confirmação Você quer ver? Shift Olha lá Pelo vídeo que eu olhei O pessoal faz no processo Vamos dizer assim Normal E o JTAC Lança o laser Para o próximo alvo Só que no final do vídeo Ele não confirma Se o alvo foi destruído Através dessa Desse processo Que eu criei aqui Na verdade Criei não Isso está no manual Lá é bem claro É só vocês dão uma olhadinha lá O processo é esse aqui O TMS para frente Não tem jeito Senão ele não confirma Se o alvo foi destruído Aí não adianta nada Você está vendo Mas quem está marcando Com o laser É ele É ele O JTAC Que tem de confirmar Se o alvo foi destruído Por isso o processo Certo Que eu sei É esse aqui Por isso vamos Dar a volta ali E pegar o próximo alvo Aí vocês vão ver A missão cumprida Aguarda aí Pode Conseguir uma distância Aceitável Aqui Para dar tempo De fazer Todo o processo De novo Nós temos De colocar F1 Em O IP Em board Depois todo o processo De novo Só dá uma distância Aceitável Aqui Por isso que eu falei O vídeo pode ficar Longo um pouco Já foi Doze Dez minutos Só aqui dentro Só um instante Aí senhor Vamos dar a volta Às vezes Esperar Compensa Senhores Esse é o processo Certo Para se usar O leis Através Do JTAC Vamos voltar Com dez Acho que vai dar Tempo de reconfigurar Ele Beleza Vamos voltar Estamos dia dez Não é necessidade De ficar Naquele desespero Danado Estamos aqui A Dezoito mil Pés Sem nenhuma Ameaça Lá embaixo Só pegando Os caboclinhos E jogando bomba Na cabeça deles Ali Lembre-se bem Tem dois Colaboradores Nosso lá embaixo Tome cuidado Onde você vai Atirar Não para esse vídeo Mas para outros Só alinhar Aqui Senhores Observe que o TGP ainda está Travado Vamos ter de limpar Ele Senhores Beleza Vamos voltar Para lá De novo Limpar Tem de limpar O TGP Processo Todo De novo Ford One One IP Inbound Ford One One Continue Laser One Liga o Laser Short F1 De novo Ford One One Laser On Laser On Ele vai travar O Laser Lá pra nós Beleza Spot De novo F1 Ford One One Spot Vamos dar um zoom Lá pra vocês verem De novo Para não errar TMS 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 TGP A gente tem de confirmar Contato Ford One One Contact EPC Mike Mike Two Seven Nine Five Two Two E é ele que está Travando o Laser Pra nós E Dizendo pra ele Que estamos Indo Ford One One In E lá vai GBO 12 De novo GBO 12 Descendo Foi Bom pessoal Tecnicamente Pelo que eu li No manual Usar Laser Através do JTS Seu processo O processo O processo é esse O TMS TMS Tende Estar Travado Se não Ele não Confirma Se o alvo For destruído Se você não Usar O TMS Ele vai fazer Da seguinte Maneira O processo É parecido Com esse aqui Ele vai Te dar um shift Ou seja Vai jogar o laser Para o próximo Alvo Mas no final Do Do processo Ele não Confirma Se o alvo For destruído Peraí Só para vocês Verem Aqui Aí Beleza Né Tô certo Ou não tô É isso Aí pessoal JTAC Através De laser O processo Certo É esse É lógico Se alguém Tiver Outra Opinião Por favor Poste Os vídeos Aí no canal Pessoal Façam Uma Perguntinha E vamos Tirar Nossas dúvidas JTAC Laser O processo É esse TMS Travado Se não Ele não Confirma Se o alvo Foi destruído Através Dos vídeos Que eu Olhei Pela Internet Aí Principalmente Dos colaboradores Nossos Brasileiros O vídeo Não está Completo No final Né Espero Que eles Deem As suas Respostas Falou Pessoal Foi Fim 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 Fim